Um asteroide grande, muito grande, passará relativamente perto da Terra em 29 de abril de 2020. O asteroide 52768-1998-OR2 passará a uma distância segura, a cerca de 6 milhões de quilômetros, ou cerca de 16 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Será o maior asteroide a voar pela Terra este ano, que conhecemos até agora. De acordo com as estimativas atuais, é provavelmente um pouco maior do que 2 quilômetros de largura, ou talvez duas vezes maior. A abordagem mais próxima será dia 29 de abril, por volta das 5 horas e 56 minutos do horário de verão oriental, ou 9 e 56 UTC. Observatórios profissionais já apontam seus telescópios para a enorme rocha espacial. Astrônomos amadores com telescópios menores também terão a oportunidade de vê-lo como uma estrela em movimento lento. O projeto Telescópio Virtual em Roma sediará uma exibição pública gratuita e online do asteroide em 28 de abril de 2020. Gianluca Massi, do Virtual Telescope Project, também adquiriu 166 imagens do asteroide coletadas de costas, e as montou para criar o GIF animado descrito no vídeo. A animação mostra o movimento do asteroide na frente das estrelas. Foi feito com imagens da unidade robótica Elena, do Virtual Telescope Project em Roma, na Itália. A animação mostra o movimento do asteroide na frente das estrelas. A animação mostra o movimento do asteroide na frente das estrelas.